A mudança de clima preocupa para aqueles que não sabem pedir ajuda, mas que sofrem com o frio intenso. A Sociedade de Amparo aos Animais já preparou o canil para proteger os bichinhos abrigados. Lá nós estamos arrumando os canil, o gatil já está pronto para o inverno, com bastante casinha, caixa, gasalhado. Colocamos, vedamos todas para, então não vai ter vento dentro. E os canil também, estamos pondo papelão embaixo, as cobertas, por cima, gasalhando bem. Tem coberta, a gente tem bastante que vem preparando o ano todo para o inverno, então com coberta não estamos tendo problema não. E roupinha também a gente tem bastante, mas tem uns que não gostam, vestem, eles tiram, é complicado mesmo. Já em relação aos animais de rua, Dona Ana explica que a Saal não tem condições de abrigar a todos. Cobertores e algumas roupinhas já foram distribuídos, mas acabam sendo deixados em locais públicos pelos moradores, donos dos animais. Chega muita coberta, mas quem recolhe é a guarda municipal, que os moradores de rua deixam, eles vão deixando o ano inteiro onde dormem, eles recolhem, levam para nós. Nós lá vamos e vamos pondo todos os cobertores no inverno, no endredom, as coisas, então tem bastante. Agora os de rua, também tem uns moradores de rua que eu conheço, já estão tudo com roupa, gasalhada, eles embrulham o cachorro, cuida, né? Mas a Saal não tem, infelizmente, não tem como acolher todos, porque está super lotada. Hoje, chegando um animal lá, eu tenho que tirar um para pôr outro, porque não tem onde pôr mais. Atualmente, a Saal abriga cerca de 1.200 animais e a maior necessidade da entidade é com a alimentação dos cães e gatos. Por dia, nós gastamos para cachorro adulto 12 sacos por dia. Aí vem de gato, gastamos um saco de 20 quilos por dia. Aí filhote de gato gasta menos, é um saco por mês. Filhote de cachorro é um saco por semana. Aí tem os internados, que é outro tipo de ração também, comem bastante, gastam que tem muito. Nós ficamos sempre com uma média de 30, 35 animais internados no dia, ali dentro. E esses também comem. E está difícil, então você imagina quanto gasta por mês de comida, né? E o povo só querendo levar animal na Saal, mas não sabe como que o custo que tem para mantê-los lá. Aí os cachorros chegam todos com sarna, carrapato, pulga, tudo isso tem custo para dar um banho, limpar, tirar. Chega com doença do carrapato, tem que tratar. O custo do medicamento é caro, então as despesas estão sendo muito altas para manter. Para arrecadar dinheiro, a entidade está promovendo uma feijoada para o dia 7 de agosto, que poderá ser retirada na Casa Rosada, na Rua Doutor Camargo. O valor é R$ 35,00. Para adquirir, basta entrar em contato através do telefone 99945-8902. A feijoada é R$ 35,00 para duas pessoas. Aí nós estamos vendendo, eu tenho, tenho várias pessoas aí vendendo, em vários lugares vendendo aí para ajudar, pode procurar, ligar, a gente manda para eles. E daí vai ser no dia 7, às 11 horas já pode ir buscar quem comprou. E aí Obrigado.